Mais uma garrafa de arroz tirada do estoque do ano... armazenada do ano 23 para o nosso uso. Oi, gente! As comprinhas de hoje. Um tomatinho, que é uma delícia. Uma alface, uma gelatina. Uma uva, coquinha zero, um iogurte natural, limão, que não pode faltar, e água com gás. Olha que delícia! E é isso, as comprinhas de hoje, do dia. E ficou em R$ 39,56. Olha isso! Só essas coisinhas. Oi, gente! Boa tarde! Olha, eu aqui é o final da minha rua. Eu moro ali na frente, né? Indo pra frente ali, né? E eu tô aqui no final da rua, porque eu vou ali na minha amiga Lúcia, que ela ganhou uma zimpada, que ela trabalha a mulher que faz salgado. E aí ela ganhou uma zimpadinha assada, e eu tô indo lá buscar. Olha aqui, gente! Olha que tanto de bezerrinho... que vive aqui nesse pasto, ó. Esse é do homem da fazenda lá embaixo, ó. Ai, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. As minhas unhas ficam assim, ó. Eu não passei esmalte, eu só passei uma base, e pus uma florzinha aqui nessa unha, porque eu bati ela, e ela ficou preta. Então, a unha tá crescendo, tá saindo pra fora. E pra não ficar feio, eu mandei pra uma florzinha. Aí eu fui e mandei colocar na outra também, pra ficar igual, os dois dedinhos com florzinha. E aí, eu tô indo ali buscar as zimpadas que a me deu. E ali, tá ali os bezerrinhos, ó. Bezerrinho da vaca. E tem um cachorro latindo aqui nessa parede aqui, que é do vizinho, ó. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar meu pé pra vocês. Olha, meu pé também ficou lindo, das minhas unhas. Olha que chique, tô poderosa! Tô nada, gente, tô poderosa nada. Tô, é, com a garganta meio arranhando. Parece que, ó, ela tá irritada a minha garganta. Mais cedo eu tava com a minha voz mais fraca ainda. Agora que a minha voz melhorou um pouquinho. Gente, aqui é um beco, ó, que eu tô passando. Aqui, gente, é tudo no final da rua. Aqui eu já vou sair numa outra rua, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui eu tô saindo em outra rua, tá vendo? Tá na frente. E aqui já é o final de uma rua de estrada de chão. Aí eu vou ali embaixo buscar a zimpada que ela me deu. Gente, já tô voltando com a zimpada. Olha aqui. Me deu. Chegar lá. É, minha filha vai comer. Eu também gosto, gente. Eu gosto muito de zimpada. Já tô entrando aqui no carreiro de volta. Tô aqui na rua aqui, ó. Nessa rua de cá. E pra cá eu faço, tá? Ainda bem que é tudo pertinho aqui. Aí é mais bom. A minha amiga Lúcia, ela é tia do marido da minha filha que mora lá nos Estados Unidos. Então, ela é tia do marido da minha filha. E eu chamar de tia Lúcia também. E aí eu cedio, trabalhava, né? O meu trabalho cedio pra ela. Aí ela ela que tá trabalhando lá agora. Patinha. Cheguei na minha rua. Cheguei na minha rua. Ó, essa é minha rua de casa. Onde é que vocês estão vendo aqui esse pé de banana lá? É minha casa. Ai! É uma dor no braço segurar o celular assim. E é isso. Tchau! O preço da manga R$4,99. Essa manga é tona. Olha que lindo. Eu já peguei aqui, ó. Oi, gente. Boa tarde. Vou mostrar pra vocês aqui mais uma comprinha, né? Pouquinha coisa, né? É... Eu vou falar de coisas que não tá aqui, gente. É... Aqui, ó. Eu comprei a manga Tome, né? Tava R$5,00 o quilo. Aqui tem quatro mangas. Aqui. Aqui tem quatro mangas. E uma batata doce, que tá aqui. E trouxe uma bolacha dessa de água e sal. Uma bolacha dessa de água e sal. É... Peguei mais um monte de tomate. Uma azeitona, né? Sem... Sem caroço. E peguei quatro, cinco latinhas de milho verde. Essas... Essas cinco latinhas de milho verde tava... Tava R$2,39. Olha aqui pra vocês verem. R$2,39. Cássia. E... Aí peguei um papel toalha também. Aqui, ó. Peguei dois. Tava de... Ele tava de quatro e... 120 toalhas. Aí eu peguei quatro. Peguei esse aí. Ele tava de R$4,79. E peguei... É... Uma carne de músculo, né? Peguei só meio quilo. Deu R$17,85. R$27,98 quilos. E peguei um bife de alcatra. Alcatra deu R$31,90. Foi o que... A gente... Que eu fiz ontem. E a alcatra tá ali na geladeira não dá pra fazer. Então, as coisas... Só essas coisinhas deu R$88,42. Só esse aqui, ó. E as duas carnes. As mangas, a batata, a bolacha, o molho, a azeitona e... As latinhas de milho. R$88,00. Olha, gente. Comprei esse... Esse pente de ovo na feira. Comprei esse pente de ovo na feira. É 20 ovos por R$15,00. E aí, a mulher falou que ele é de duas gemas. Só que eu fui quebrar uma agora e me surpreendi. Ele tem três gemas. Olha pra vocês verem. O ovo conta em três gemas. Vamos ver se o restante vai conter. Três gemas, né? Novidade. Aí, a gente trouxe também essas abobrinhas. Estava R$7,00 o quilo. Essa aqui é na feira aqui da cidade, né? Ela não é... Não, a gente foi comprar o biscoito que é dia, não. Esse aqui é aqui da cidade. Aí, como pegou estanto de abobrinha e pegou esse espinafre. Esse maço de espinafre, essa abobrinha, deu R$10,00. Oi, Jessé. Larissa, dá oi. Estamos passeando de carro pela cidade de Santo Antônio do Monte. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 3 de novembro e eu estou aqui para completar com vocês mais um vídeo. E nesse vídeo de agora, de hoje, né? Estou aqui no meu quarto. Agora são quase 11 horas da manhã. Minha filha está dormindo, mais o meu netinho. E eu resolvi vir aqui gravar para vocês umas comprinhas que tem aqui um de 15 a 20 dias que eu gravei, que eu comprei, que eu comprei essas coisinhas. E aí eu vou estar mostrando agora para vocês, tá bom? Estou aqui no quarto. Esse colchão aqui é o que está no fundo aqui da minha cama, né? Ele estava na parede. Vocês sabem o motivo por que ele está aqui, né, gente? Que eu já falei com vocês. Que ele estava lá no outro quartinho, né? A gente teve que desmontar tudo lá para poder montar o quarto do neném, que foi no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, tá bom? O quartinho do neném. É por isso que esse colchão está aqui, por enquanto, né? Eu caçou um lugar para ele. Eu vou mostrar para vocês, gente, umas comprinhas que eu fiz lá em Divinópolis quando a gente foi lá. A gente foi lá, tem o quê? A gente foi lá dia 23 ou 24, parece, dia de outubro, que a gente foi lá. A minha filha foi numa consulta de alcoolista. Nesse dia lá, gente, eu não gravei nada, porque a gente foi, né? A gente levou o neném, então nós duas estávamos bem atentos lá no neném, né? A gente levou ele junto, né? Estava só nós duas e o neném. Aí a gente comprou umas coisinhas lá e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu já usei, né? Que já passou, né? Os dias. Eu comprei algumas ervas lá e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei esse pacote de espinheira santa. Ele é 43 reais o quilo. Hoje é 23, gente, tem até a data aqui. E ele pesou 134 gramas. Deu 5,75. Esse tanto aqui de espinheira santa, que é para fazer chá. Isso aqui é para fazer chá junto com mais dois que eu comprei. Eu esqueci de trazer para cá para você ver, mas é cravo. O cravo da Índia. De palavra, eu esqueci de pegar, mas agora eu não posso ir lá pegar. Eu comprei lá no armazém a granel. No armazém. Eu comprei essa espinheira santa. Eu comprei também castanha, que eu gosto, né? De comer, aleatoriamente, você comer de vez em quando. Uma ou duas castanhas ao dia. A castanha estava 110 reais por quilo. E essa aqui, gente, é da quebradinha. Não é da castanha inteira. É da quebradinha. Ela estava 110 reais por quilo. Eu espero que esse quilo aqui esteja certo. Porque o peso que pesou isso aqui deu 218 gramas. 218 gramas. E o total disso aqui, gente, deu 23,98. Que deu esse tanto aqui. A gente já consumiu um pouco. E também eu peguei lá a folha de louro, né? Você faz, porque eu gosto de a folha do louro, para pôr na... Quando eu vou armazenar os alimentos, né? Arroz, feijão, macarrão, essas coisas. Eu gosto de pôr a folha de louro. E o louro, gente, estava 90 reais por quilo. Isso aqui deu 44 gramas. E deu 3 reais e 96. Esse tanto aqui. Achei que compensou. E também peguei, gente, essas chips aqui de bananinha. Acho que é assado, né? Ou frito. Ela estava de 85 o quilo. E esse tanto aqui deu 110 gramas. Deu 9 reais e 35 centavos que deu esse aqui. Esse aqui a gente já consumiu também um pouco. Tem pouco. Junto com essas ervas aqui, gente, eu comprei o cravo da Índia, né? Que eu falei como seja. Eu comprei... Foi 100 gramas de cravo da Índia. Deu até bastante. Deu um saquinho quase do tamanho desse aqui, cheio. E comprei dois cereais de bananinha, um que eu não tenho a minha filha. E só essas coisinhas aqui ficou em 60 reais, gente. Vocês acreditam? Só esses pacotinhos de ervas ficam em 60 reais. Também lá em Tepinop, gente, a gente foi numa loja lá que tudo na loja é 5 reais. Tudo que você pensar na loja que você quiser é 5 reais. Aí eu peguei... E não tá aqui também. Como já passou os dias, aí fica difícil, né? A gente juntar todas as coisas pra gravar. Eu peguei um fone de ouvido, né? O fone de ouvido, gente, ele é muito bom pra quando você quer fazer uma edição do vídeo. Às vezes você tem todos os vídeos gravados aí no seu telefone. Só que às vezes você tá num lugar, ou você tá na sua casa mesmo e você quer editar o seu vídeo, é só você usar o fone de ouvido. É uma dica, tá, gente? É uma dica muito boa isso aí. Você usa o fone de ouvido. Você pode estar na sala com a sua família, você pode estar no... Já deitado na cama, né? Com o seu esposo. E você pode estar fazendo a edição do seu vídeo pra poder postar, pra não... Às vezes é a única hora que você tem pra poder fazer a edição. Pra mim tá sendo assim, gente. Às vezes eu tenho os vídeos gravados, mas durante o dia eu não consigo fazer a edição do vídeo, porque gasta de tensão e gasta de tempo. Aí na hora que eu vou deitar pra dormir, eu consigo fazer a edição tendo esse fone de ouvido. Tá bom? É uma boa dica. Pega aí. Gente, e aí o fone de ouvido custou 5 reais também. Aí a minha filha... A gente comprou lá nessa loja de estudo 5 reais. Mas primeiro eu vou mostrar essa roupinha. Essa roupinha aqui custou 40 reais. Foi meu marido que deu pro meu netinho, né? Esse shortinho e essa camisetinha. Ele pediu pra mim escolher, aí minha filha que escolheu. Escolheu essa camisetinha. Olha que lindo. Escolheu essa camisetinha, tem esse desenho aqui do tubarão, ó. O rabinho dele é pra fora. E com essa roupinha aqui, 40 reais, gente. Shortinho e a camisetinha. Foi de presente que o meu marido deu pro nosso netinho. E aí, minha filha pegou lá também esses prendedorzinhos de cabelo. Olha. Esses prendedorzinhos de cabelo transparentes. Aqui tem mais dois, ó. Eu já tiro daqui pra usar. E sobrou esses quatro aqui pra guardar. Esse aqui é 5 reais também. Então, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veio 6. A piranhinha que fala dessa aqui, né? Piranhinha de cabelo. Ela até ficou com uma aqui atrás, mas ela é diferente. Ela é laranjada. Faz tempo que é que eu tenho. Aí, ela pegou isso aqui. Isso aqui eu acho que é de maquiagem. É. E fazer aquele puxadinho aqui. Ela pegou isso aqui. 5 reais também foi. Ela pegou também essa cola de cílios pra ela. 5 reais. É uma loja, gente, que tem de tudo que você pensar. Tudo que você quiser, tem dentro dessa loja. Aí, ela pegou esse cotonete da marca Cotto. 5 reais também. E vem 120 unidades. É 120 cotonetes. E ela também pegou essa touca. Ela pegou essa touca. De vez em quando, põe na cabeça. 5 reais também. Essa touca. Eu peguei. Esses dois. Prendedores de madeira. Tem 36 unidades. E ele também custou 5 reais. Aí, eu peguei dois, né? Eu tô precisando de prendedor. E os prendedores, gente, tá caro no mercado. Eles não tá barato, não. Dá uma olhadinha aí no mercado de vocês. Pra vocês verem. Vocês têm que comprar numa loja, assim, de 1,99? Ou comprar nessas lojas que tem, que faz, que tem esses preços mais baratos. Aí, eu peguei dois. Esses dois aqui, deu 10 reais. São 36 unidades, 36 unidades, né? Toda ano. Eu peguei também, lá nessa loja de 5 reais, eu peguei pra mim. Foi só o fone de ouvido, os prendedor e essa escova aqui, ó. Escova de dente. Olha. Peguei essa escova de dente também de 5 reais. Ainda não testei pra ver se é boa, mas pelo jeito é boa. É uma escova com cerdas poliduras. E aí, gente, eu peguei também, e a gente foi em outra loja, né? Aí, minha filha pegou esse aqui também pra ela. Ela pegou esse lacinho, né, pra pôr aqui no cabelo na hora que ela for fazer maquiagem. 5 reais. Acabou as coisas de 5 reais, gente. Ah, tem um outro negócio que não tá aqui também. Ah, não. Tá aqui. Ela pegou esse sabonete demaquilante após make, né? 5 reais. Tem pós make, tem antes da make, tem vários tipos desse aqui pra você comprar lá. 5 reais também. E ele é sem sal, gente. Ele é 3 em 1. Sabonete demaquilante após make, 5 reais. Aí a gente passou em uma outra loja, e eu peguei lá duas camisetas. Essas camisetas aqui saiu a 20. Saiu, não, saiu 20 reais, mas eu acho que 10 reais. Essas camisetas. Essas camisetas aqui saiu 20 reais, gente. Vou conferir o preço ali. De maio, eu gosto, né? De camisetas assim. De maio, que não é calorenta, né, gente? Não é esse estilo assim. Essa aqui é quente, ó. Essa aqui eu tô com essa aqui hoje. Hoje é 3 de novembro, né? Que eu já falei com vocês. Hoje o tempo tá pra chuva, né? O tempo tá bem escuro e não tem sol. Então dá pra pôr esse tipo de brusa aqui. Mas com o calorão, quando o sol tá quente, tem que ser roupa de maio. Porque eu não aguento roupa calorenta, menina. Tá vendo? Aí eu peguei duas camisetas. Eu peguei essa azul e peguei essa rosa aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Do mesmo jeito, só mudou a cor. Eu tenho essa manguinha. Essa daqui também é 20 euros. Aí eu peguei essas duas camisetas pra mim. E aí, gente, eu fui... Aqui na cidade eu comprei... Eu comprei essa vazia. Por quê? Essa vazia aqui tem tampa. E ela é comprada lá pra lá. Por que eu comprei essa vazia? Essa vazia aqui, gente, custou 28 reais. Eu comprei pra colocar as mamadeiras do neném, né? Porque a gente usa as mamadeiras, né? Uso bico, uso mamadeira, uso... Aqui, não sei o nome agora. Aquela ordene que faz, tira o leite, né? Minha filha tira pra poder colocar no saquinho pra congelar. E aí, eu comprei esse pote aqui pra tá guardando aqui dentro as mamadeiras e essa negocinha de ordenhar. O bico, tudo que eu lavar do neném, pra pôr aqui dentro por causa do mosquito, gente. Porque agora é época de ter muito mosquito. Por causa do tempo, tá? Desse jeito, aí tá tendo muito mosquito. Eu comprei essa vazia alta, transparente, pra mim guardar as coisas do neném. E também, gente, comprei essas flores. Olha que lindo. Saiu 10 reais cada um. Comprei essas flores aqui. Porque eu tenho um vazinho. Só que eu comprei elas dessa cor, gente. Acho que eu vou comprar umas vermelhas pra mim colocar no meio aqui, assim. Pra mim colocar dentro desse vazinho aqui, ó. Eu tenho esse vazinho, né? Que eu já tenho aqui em casa. Aí eu comprei pra mim colocar assim. Olha que lindo. E aí eu vou comprar umas areia coloridas. Pra mim colocar aqui dentro. Pra poder colocar as flores. E com um vazinho bonitinho, assim, pra colocar em cima da mesa da sala, do salário. Vai ficar lindo, né, gente? Olha que lindo. Aí eu vou comprar uma dessa mesmo. Tomo aqui vermelho. Tá pôr aqui no meio. E é isso, gente. As comprinhas são essas, né? Que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Né? São uns valores, assim, não é tão caros, mas também não é tão barato, né, gente? E eu queria também gravar essas comprinhas pra vocês. Porque eu estou precisando de usar esses prendedores. Ainda não tirei pra usar, porque eu queria gravar pra vocês. E eu estava bem ansiosa pra poder gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta, compartilhe e deixe seu joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu vídeo. E divulga ele pra outras pessoas, tá bom? Tchau! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. E rir pra o meu vídeo, se eles aparecerem pra vocês, me dá essa honra aí, tá bom? Me dá os pontos aí. E pra eles se aparecerem pra vocês aí, tá bom? Beijo! Gente, eu só voltei aqui pra dizer pra vocês... Que a chuva começou. Já está chovendo, gente. Está chovendo! Chuva! Olha a chuva, que delícia! Eu estou aqui com o Noah, no colo, mostrando pra ele a chuva. Gente, olha como estamos hoje. 3 de novembro. Está uma chuva mais boa, gostosa pra dormir. Olha aqui. Chove até aqui assim, ó. Porque o negócio da garagem vem aqui, ó. Aqui é bem grande a garagem. Olha pra vocês verem. Ignoram as bagunças ali, mas... É bem grande aqui a garagem. Aqui cabe dois carros. Ainda sobra o espaço do meio que eu vou passar. A roupa do neném está ali. Eu saí correndo pra catar essa roupa. Agora que a chuva começou, sentei. Olha aí o que vocês vêm. Boa pra dormir. E agora eu vou almoçar. Eu fiz um macarrão com bacon, milho, cebola, pimentão. Delícia! Vou almoçar agora. E depois vou dormir. E é isso. Domingou com chuva.